Salve, meus queridos! Tudo tranquilo com vocês? Bom, eu vou trazer aqui pontos que, na minha opinião, fazem esse jogo ser... Eu acho que, pra mim, é assim, o melhor jogo de todos. Lógico, na minha humilde opinião. Se não for o melhor jogo de todos, logicamente, pra muitos não será, né? Mas, as pessoas entenderão por que esse jogo, ele realmente está crescendo em todo o mundo em relação a fãs, tamanho de franquia e o porquê a Sony está dando tanta importância pra essa ideia. Bom, em primeiro lugar, não tem como dizer que Horizon é um jogo belíssimo. Tudo nele é muito bem feito. Tanto a parte de cima, quanto a parte abaixo da água, a parte das tribos, a ambientação pós-apocalíptica que o jogo tem. Assim, tu realmente consegue enxergar que passaram-se centenas de anos e a natureza tomou de volta as ambientações, tomou de volta a vida na Terra. A história de Horizon é muito bem contada, muito bem amarrada, muito bem escrita. E os personagens, eles possuem suas camadas de personalidade, suas diferenças em todos os aspectos. Assim como todas as tribos que aparecem no jogo possuem suas crenças, suas motivações. A sua cultura muito própria, muito bem trabalhada, também sob todos os aspectos. E o que eu considero o mais bacana de tudo é que a história, a premissa da história, a lore, ela é algo crível. Ela é algo que pode sim acontecer. Ela está baseada e muito bem inserciada nos nossos dias atuais. Terceiro, outro ponto que me deixa realmente assim, bem tranquilo para jogar Horizon, são as missões secundárias e as tarefas que esse jogo possui. Muitas vezes é comum um jogo ter missões secundárias sem graça, sem motivos, e que não agregam a lore, que não agregam a história ou a uma nova camada, um personagem, a uma situação, alguma coisa do tipo. Horizon não tem isso. Tudo que é feito dentro do jogo, ele agrega valor à história, aos seus personagens e a tudo referente dentro do game. Nada é por acaso. Quarto. Outra questão que me chama muito, muito a atenção mesmo e faz com que eu crie empatia, inclusive pelo jogo, é que ele aborda questões sociais de uma forma muito tranquila, certo? Em questões como Alzheimer, como autismo, a questão LGBT, a questão hétero, a questão feminina, a questão masculina. Ele não tem lados, esse jogo, ele acolhe simplesmente toda a diversidade. E eu digo, agora é uma frase barra desabafa. Quem fala o contrário disso é quem realmente não olhou o jogo sem um extremismo na opinião. A quinta, outra questão que eu acho espetacular nesse jogo é o mocap, ou seja, é a captura dos personagens. Vejam aqui, agora eu vou fazer duas questões. E prestem atenção na qualidade dos movimentos, principalmente os faciais dos personagens. Mas não podemos deixar também de dizer que as expressões corporais, cara, realmente foram pessoas capturadas, diferente de... Olha, 99,99% dos jogos. Eu ainda consigo lutar. Se não pegarmos os corações, não teremos água. Aí eles vão morrer. Olha o movimento das pessoas, olha. Realmente, tu enxerga que tem pessoas de verdade conversando. Atrás do jogo. Você também matou o campeão Greta. Os dois eram do nosso clã. Me chamo Eloy e não quero encrenca nenhuma. É, mas talvez eu esteja querendo encrenca com você. Lá tem um rebanho enorme que abastece a gente. Entendeu? As cutcines, elas preenchem espaço no ambiente. Se enxerga pessoas conversando. E tem uma situação aqui que é muito interessante, que é quando ela tem a escolha de respostas, os personagens ficam se movimentando. E eu vou falar sobre isso também agora. Olha, aqui tem as opções, certo? Observem os personagens. O ambiente aqui é de uma pessoa que chegou e está sendo convocada por outra, que é esse rapaz jovem, a fazer algo de missão, contrariando esse senhor mais velho. Então, pode ver que os dois, volta e meia, eles vão mexer a cabeça de forma negativa. Eles se olham, eles cruzam o braço e daqui a pouco eles vão balançar a cabeça, principalmente o senhor, fazendo um gesto como não. E o rapaz que está desafiando, ele empina a cabeça como realmente se estivesse mostrando. Olha, o tio acabou de sacudir a cabeça negativamente. E o outro rapaz está cheio de confiança. E a Eloy ali no meio, ela está sem saber o que faz ou o que não faz. Quer saber de mais informações. Ou seja, todas essas cutscenes, elas possuem elementos de acordo com o momento no jogo. E todas elas foram gravadas. Todas são captura de imagem de pessoas. Não são CGI 100% com personagens em movimento. Vou te ajudar a limpar aquelas máquinas se eu puder. É melhor não tentar fazer isso sozinho. Acho que seu vilarejo precisa de você. Gostei dela. Uma forasteira parecida comigo. Podemos ir agora ou encontro você no posto avançado a sudeste daqui. Tenho um assunto para resolver primeiro. Pode ir na frente. Vou esperar no entreposto o máximo que der. Que os 10 os protejam, então. Espero o seu retorno e relatório na capital. É, faça isso. Bom, é isso aí, meus queridos. Essa é a parte 1, tá? Eu vou trazer outras questões numa parte 2. Porque esse jogo aqui tem realmente muitas camadas, muitas coisas para serem faladas. Eu falei apenas das principais, que são as que mais importam para quem gosta realmente de um belo entretenimento. O tio vai indo nessa. Um grande beijo a todos e até a próxima! Tchau, 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 tchau. Obrigado.